Minha mãe é de todo jeito, ela se cuida até, adora ser natureba. Minha mãe é tudo, além de ser muito coruja. Só nesta quinta da feira no ABC tem Batata extra só 79 centavos o quilo Coxa de frango avivar só 2,99 o quilo Brama lata 350 ml só 1,69 Amorciante IP 2 litros só 3,99 ABC especialmente para todas as mães Coxa de frango avivar só 3,99